Então, tá bom. Agora sim. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Estamos, então, começando a nossa segunda webconferência do curso Práticas Extensionistas com Base na Inovação Social. Na nossa primeira webconferência, nós tivemos uma participação também de um convidado externo, da Raquel, e ela apresentou um pouquinho da dissertação dela sobre inovação social. O nosso curso, ele funde os conhecimentos de inovação social e de extensão. E, nessa segunda webconferência, então, a gente vai falar um pouco mais especificamente de extensão. E, mais precisamente ainda, mais especificamente ainda, sobre curricularização da extensão é o que está previsto. Por isso, agradeço já, de antemão, a tua presença. Tomé, é muito legal estar aqui conosco. O Tomé é diretor de extensão do IFSC, gerencia a extensão em todos os nossos campos. Então, muito legal poder contar com quem está aí vivenciando na prática a extensão, o fazer extensionista. E a ideia é que a gente possa aprender com o Tomé. Vocês podem também enviar dúvidas, fiquem super à vontade, para a gente compartilhar conhecimento. Nós temos estudantes de várias instituições, Tomé, fazendo esse curso, que trabalham, inclusive, na área de extensão, ou são coordenadores de extensão. E outros que também não têm relação direta com a profissão relacionada à extensão, mas têm interesse, sim, em conhecimentos na área. Então, acho que a gente pode usar para uma troca de experiências mesmo. Temos como pauta ver um pouquinho do conceito de extensão mais, principalmente no IFSC. E aí, o Tomé vai falar da visão geral da curricularização, vai apresentar um produto educacional que está desenvolvendo na dissertação dele. E eu vou ficar, depois, ao final, à disposição para dúvidas relacionadas ao nosso curso. Então, primeiro, o Tomé vai apresentar e, depois, eu fico à disposição especificamente para dúvidas do nosso curso. Tá bom, Tomé? E, demais? Então, tá bom. Obrigadão. Passo a palavra para ti e fique à vontade. Beleza. Obrigado, Douglas. Primeiramente, agradecer o convite, que é uma honra estar aqui falando sobre extensão. Gosto bastante do assunto. Meu nome é Tomé de Pada, sou graduado em Geografia pela Universidade de Brasília. E, desde a época da graduação, eu me envolvo com projetos de extensão e programas de extensão. E num desses projetos de extensão, que foi o Projeto Rondon, organizado aqui pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu conheci o professor Douglas no Projeto Rondon, viajando por algumas cidades, não me lembro qual agora. E, desde lá, a gente vem trabalhando com extensão, a gente mantém algum contato ao longo desses anos sobre extensão. E culminou de eu vir para a reitoria, trabalhar na diretoria de extensão. E, logo após, também fazer o mestrado para o FPT, com um tema focado na extensão, na curricularização. E o professor Douglas é o meu orientador. Então, resumindo bastante esse contexto, do meu envolvimento com a extensão, vou comentar um pouco aqui sobre como é o conceito de extensão do IFSC, qual é o conceito de extensão do IFSC, e algumas das dificuldades que a gente percebe na hora que as pessoas chegam até nós para submeter propostas de extensão, para conversar sobre os conceitos de extensão, para entender um pouco melhor. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui o conceito de extensão do IFSC, mostrar qual que é o ponto de maior dificuldade de entendimento na hora de conceituar uma proposta de extensão. Eu vou comentar sobre a curricularização da extensão, o que que é, e vou mostrar o meu produto educacional, assim como o Douglas já comentou. Então, vamos lá. O conceito de extensão do IFSC é determinado pela Resolução Consulp 61 de 2016. Então, o conceito é esse. A extensão é entendida como um processo social, político, educativo, cultural, científico e tecnológico, que promove a interação dialógica e transformadora entre o IFSC e a sociedade, de forma indissociável ao ensino e à pesquisa. O que que isso quer dizer? Quer dizer, tem que ter ensino e pesquisa articulado com algum setor da sociedade. Tem que envolver a sociedade. Então, por isso que está até grifado ali, para ressaltar bem esse ponto, que só é extensão se tiver o envolvimento da sociedade. Então, é uma atividade que articula tudo que foi aprendido em sala de aula, tudo que foi pesquisado. E esse conteúdo, digamos assim, vai se articular também com a sociedade externa, com o grupo que está fora desse conhecimento acadêmico. Então, a extensão pressupõe essa articulação entre o conhecimento acadêmico da Universidade, do Instituto Federal, com a comunidade que está fora, com os diversos setores da sociedade. Quando eu falo comunidade, não é uma comunidade do interior, uma comunidade no sentido mais tradicional. A gente acostumou a falar comunidade quando trata de extensão, mas são diversos setores da sociedade. A gente também pode ter um projeto de extensão que seja relacionado com empresas, com microempreendedores, com qualquer entidade ou pessoa que seja externa à instituição. Então, essa é a base do conceito. A extensão tem que perseguir essas cinco diretrizes aqui, que é a interação dialógica, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante e impacto na transformação social. Então, qualquer atividade de extensão, seja um projeto, um programa, um curso de extensão, tem que buscar essas diretrizes, esses objetivos. Isso foi definido no Fórum de Pro-Reitores em 2012, que seriam os cinco IS da extensão. Então, um projeto de extensão, se a gente focar principalmente nos dois últimos pontos ali, impacto na formação do estudante e impacto na transformação social. Então, as atividades de extensão têm que envolver estudantes. Então, geralmente, são servidores articulados com estudantes, servidores e servidoras, e desenvolvendo alguma atividade que promova transformação social. Que essa é a função das universidades, é a função da educação, uma função maior, digamos assim, que é promover transformação na sociedade. Não adianta uma instituição de ensino encerrada nela mesma, seria fechada ali, né, dentro dos seus muros. E esse conhecimento que é produzido dentro da academia, se ele não extrapolar para a sociedade, não faz sentido toda essa produção acadêmica. Então, a extensão é para isso, é para compartilhar esse conhecimento acadêmico, relacionar com o conhecimento dos setores da sociedade, e fazer essa articulação, que é o que o Paulo Freire chamava dessa via de mão dupla. A academia leva esse conhecimento sistematizado para os setores da sociedade, e tem uma relação de troca, tem um diálogo. Não é simplesmente pegar uma tecnologia e levar para uma, sei lá, um bairro carente, por exemplo, e deixar essa tecnologia lá. Se aquela comunidade, se aquele setor da sociedade não sabe utilizar essa tecnologia, não faz sentido. E se a necessidade daquele setor da sociedade não é atendida por aquela tecnologia, também não faz sentido. Então, por isso que tem que ter um diálogo, não é simplesmente publicar o conhecimento acadêmico para a sociedade. Se fosse só isso, qualquer livro seria considerado extensão, que é a publicação de um conhecimento acadêmico levado para a sociedade. Mas se não tem uma interação dialógica, se não visa atender uma demanda da sociedade, se não tem diálogo com essas comunidades, não é extensão. Então, a extensão tem que buscar esse impacto e transformação social, sempre pautado na interação dialógica, que é o primeiro dos pontos da lei dialógica e de diálogo mesmo. Então, as instituições de ensino têm que conversar e dialogar com os setores da sociedade, visando essa transformação e impacto social. E no meio disso tudo, tem um impacto na formação do estudante. Então, vamos lá. Então, a extensão acontece a partir desses três pilares, dessas três peças. Tem que ter servidores, articular nesse projeto, tem que ter estudantes, e a sociedade. Então, os projetos e programas vão se articular em cima dessas três peças, desses três pilares. E aqui a gente chega num ponto que, como eu comentei antes, que é o ponto que tem mais dúvidas. O ponto que levanta mais dúvidas no momento que a gente recebe propostas de extensão, quando as pessoas vêm tirar dúvidas com a gente se a ideia que ela tem é realmente um projeto de extensão ou não. Então, a gente já mostra essa imagem aqui para a pessoa. Tem um servidor participando, uma servidora? Geralmente tem. Porque essas dúvidas, elas surgem de servidores. Ou se, às vezes, o projeto vem de algum estudante, a gente também mostra essa mesma imagem. Então, hoje no IFSC, para ser considerado um projeto de extensão, tem que ter a participação de servidores, a participação de estudantes, e a participação da comunidade externa. Então, quando tiver a integração dessas três peças, não é simplesmente ter essas três pessoas, esses três atores no mesmo lugar, mas é uma interação entre essas três pessoas. Então, a extensão, ela pressupõe que esse estudante, que essa estudante vai articular todos os seus conhecimentos que teve no curso, mediado com a orientação de um coordenador, de uma coordenadora, e dialogando com a comunidade externa. Então, tem que fazer um ciclo, que se retroalimenta. É um diálogo constante. Então, tem que haver interação constante entre a comunidade externa, os estudantes, e a coordenação do projeto. É nesse momento que vai proporcionar a interação dialógica, proporciona um diálogo, e tanto o crescimento do estudante, quanto o impacto e transformação social. Dando um exemplo, algum estudante de alguma engenharia que está na unidade curricular de cálculo. Então, esse estudante, por exemplo, pode utilizar todos os seus conhecimentos matemáticos. Oi? Só um segundinho. Tu consegues habilitar, desligar, sair do teu celular e habilitar o teu microfone no computador? Não está fluindo aí? Não, é porque depois ele pega, na verdade, a imagem por conta do microfone. Então, é melhor deixar o microfone do teu computador mesmo. Daí tu pode sair do celular, que eu cuido o chat aqui, vai ficar melhor assim. Tá, peraí. Só habilita o mic aí no computador, que vai... Vai ficar bom. Deixa eu pegar o celular aqui. Você está me ouvindo? Estamos. Legal. Agora a gente vai poder te ver também na gravação. E aqui também. Ah, tá. É que estava... Tá, enfim. Se está melhor agora, então... Tá vendo a apresentação ainda? Tá. Tá, beleza. Então, vou continuar aqui. Como eu estava comentando, só é considerado um projeto de extensão se tiver articulação entre esses três aqui. Entre a coordenação da proposta, os estudantes e a comunidade externa. E essa relação, ela precisa ter diálogo. Daí vem, como você tinha comentado anteriormente, a questão da interação dialógica. Voltando ali, por exemplo, da pessoa que estuda cálculo, da pessoa que faz alguma engenharia. Então, essa pessoa pode utilizar todo o seu conhecimento matemático para, por exemplo, ministrar um curso em alguma escola da comunidade, alguma escola de algum bairro. não necessariamente precisa ser um bairro carente. Já pegando um gancho aqui, a extensão, ela passou por uma evolução ao longo das décadas. Ela começa no Brasil em meados da década de 60, 70, motivada pela reforma de Córdoba, da Universidade Córdoba, na Argentina. Então, a extensão passou por vários conceitos, por vários entendimentos. Um desses entendimentos é que a extensão seria como se fosse assistencialista. Então, a extensão seria para ajudar as comunidades carentes. E foi uma época onde teve vários projetos de cunho assistencialista, de levar médicos e enfermeiros, enfermeiras para comunidades carentes. dali faziam mutirões de cirurgia, esse tipo de coisa. Que era uma visão assistencialista da extensão. Mas essa visão mudou e ao longo dos anos foi uma evolução no pensamento. E hoje a extensão é entendida muito mais como compartilhamento de conhecimento. Então, não necessariamente precisa ser com comunidades carentes. Como eu comentei antes, podem ser empresas, setores da sociedade, setores diversos. tanto públicos quanto de capital privado. Então, voltando no exemplo, esse ou essa estudante do curso de cálculos vai pegar esses conhecimentos matemáticos e iniciar um curso mediado por esse professor coordenador, por essa professora coordenadora, e sempre ouvindo as demandas da comunidade. Então, essa é uma uma forma de se realizar uma proposta de extensão. e nessa relação com a comunidade, com os setores da sociedade, esse estudante, essa estudante que estuda cálculo, vai ter uma uma noção melhor de como aplicar aqueles aqueles conhecimentos teóricos. Vai conseguir ouvir a comunidade, as demandas da comunidade. Às vezes, a pessoa planeja uma uma aula, uma atividade, uma oficina, uma palestra, e chega lá no local e a necessidade daquele local é totalmente diferente. Então, essa pessoa tem que se adaptar a uma nova realidade, a um novo conteúdo. Outro exemplo, alguém do curso agronomia vai aprender ali uma na teoria, em sala de aula, às vezes, uma nova técnica de poda, uma nova mistura química para adubo, não sei. E vai pegar esse conhecimento, que muitas vezes é teórico, vai até uma ou é um conhecimento que é só praticado em laboratório, uma situação controlada no laboratório. Mas vai pegar todo esse conhecimento e vai levar para uma comunidade externa, para um setor agrícola que, às vezes, o terreno é diferente daquele terreno que estava no laboratório. Às vezes, os recursos financeiros de determinado setor da sociedade não é o mesmo que estava disponível no laboratório da instituição quando a pessoa fez o teste naqueles equipamentos, os insumos. Então, tudo isso traz um conhecimento para esse estudante, para essa estudante relacionado tanto à parte teórica do curso e a essa prática, a essa relação com a comunidade. E nesse diálogo é que é a extensão. Por isso que os conceitos de extensão não dizem assim a extensão é isso, extensão é aquilo, extensão é o quê? Não, extensão é um processo. É um processo que articula o ensino e a pesquisa com os diversos setores da sociedade. Então, a extensão ela é a prática da educação no sentido muito mais amplo que é esse objetivo mais amplo da educação que eu tinha comentado antes. Deixa eu avançando aqui. Então, no IPSC nós temos cinco formas de fazer na prática extensão. Então, uma dessas formas é um programa que seria uma ação muito maior ao longo de anos que envolve vários projetos específicos. Um exemplo de programa a gente pode fazer um paralelo como um programa de mestrado, um programa de doutorado. Esse programa ele tem uma linha, um objetivo maior, mas cada estudante vai ter um projeto diferente dentro daquele programa de mestrado. Então, o programa de extensão é mais ou menos a mesma coisa. O programa tem um objetivo maior que vai ser alcançado ao longo de anos, de meses e dentro desse programa tem vários projetos menores com objetivos diferentes uns dos outros. Esses objetivos, claro, vão auxiliar a alcançar o objetivo maior de todo o programa. Mas são projetos menores dentro desse programa maior com várias ações, podem ter vários cursos também, vários eventos. Então, essa é uma das formas. A segunda forma é o projeto e a gente tem que entender bem que um projeto de extensão ele é um projeto científico. Então, ele também exige um rigor científico da mesma forma que um projeto de pesquisa. Então, tem objetivos, tem uma delimitação teórica, tem os objetivos específicos, os objetivos gerais, tem um detalhamento no IFES que a gente chama de metodologia, que é diferente da metodologia no sentido de estudo do método. A metodologia nos projetos de extensão ela está muito ligada ao passo a passo. O que vai acontecer em cada etapa seria uma descrição detalhada de todos os processos que vão acontecer nesse projeto para chegar, para atingir o objetivo geral. Então, o projeto ele tem esse caráter muito científico também. Por que que eu comento isso? Há muito tempo na instituição, não só no IFES, mas em várias instituições, tem a ideia de que a extensão é algo simples, é simplificado, a pesquisa ganha um destaque muito grande, praticamente todos os cursos de graduação têm metodologia da pesquisa, mas não têm metodologia da extensão. Então, não é dado o mesmo rigor metodológico na escrita para projetos de extensão, o mesmo que é dado para pesquisa. Então, a gente tem tentado, a gente tem incentivado a melhoria na escrita desses projetos. Então, tem a diretoria de extensão disponibiliza capacitações e material de leitura para que os projetos possam ser melhorados ao longo do tempo e que a extensão ganhe mais espaços e não vem ganhando ao longo dos anos dentro das instituições de ensino. Então, além do programa do projeto, tem o curso que, como todas as outras modalidades, tem que envolver estudantes da comunidade externa e servidores e servidoras. Tem também o evento, que são atividades pontuais, então aqui palestras e eventos musicais, concertos, apresentações de dança, são eventos, são atividades pontuais com duração de no máximo sete dias, isso dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, que às vezes outras instituições têm outros períodos também, outras cargas horárias e por aí vai. E o produto, que é o último tipo, que é sempre o resultado do fazer distensionista, então, às vezes tem um projeto cultural que envolva música e no desenvolver desse projeto foi criada uma música, gerou ali uma partitura, então você pode registrar isso como um produto de extensão, pode ter o produto um relatório, um artigo, então são vários os tipos de produtos que podem ser cadastrados, então essas são as cinco atividades de extensão que são permitidas no IFSC, então deixa eu pular aqui logo para o segundo ponto aqui dessa fala, que é a curricularização da extensão. Antes de comentar aqui o porquê, oi? Só aqui trazendo um questionamento da Michelle, considerando o caráter, ela falou, ela trouxe aqui no chat, né, considerando o caráter científico, gostaria de saber se quando eu faço extensão, eu devo envolver o comitê de ética. Como a extensão não tem um, a nível nacional, não tem um órgão tipo CAPS, ou CNPq, então, como é documentado, a extensão, ela sempre foi tratada diferente da pesquisa, então a CAPS e o CNPq, eles existem há bastante tempo no Brasil, esses órgãos, e são esses órgãos que regulam essa participação ou não no comitê de ética. Como a extensão não tem esses órgãos reguladores, digamos assim, até hoje não é exigido, então, por ser um, o envolvimento com a comunidade, com a sociedade, é imprescindível na extensão, não existe extensão se não envolver a comunidade, e eu acredito que esse tipo de, esse nível de minúncia nunca vai acontecer, porque, imagina, para todo projeto de extensão no Brasil inteiro ter que passar por um conselho de ética, eu acredito que isso não vai acontecer. Oi, Michelle, eu vou tentar também colocar a minha opinião, essa pergunta nunca ninguém tinha feito, nada perto dessa pergunta na minha vida relacionada à extensão, não sei se para ti também, Tomé, mas eu achei muito legal a pergunta da Michelle, e a sensação que eu tenho, o que o Tomé falou, eu assino embaixo perfeitamente, a gente não tem órgãos reguladores, então não é, não tem essa obrigatoriedade de passar por um comitê de ética, um projeto de extensão, mas tem um segundo fator que faz sentido também, eu estava pensando enquanto o Tomé estava falando, que é o seguinte, a pesquisa, ela tem, pode ter um caráter de, muito de coletar, de observar, coletar o dado do indivíduo, do sujeito, analisar o indivíduo, pesquisar o indivíduo, a extensão, ela, veja, a gente sempre pensa as atividades educacionais conectadas, a extensão também tem pesquisa, a gente também interage com os indivíduos, a gente, muitas vezes, tem projetos de extensão que tem uma etapa que é também uma pesquisa, isso, que tem a ver com a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, então, não seria nem muito legal a gente querer separar, a gente faz isso só para, didaticamente, ficar mais fácil de compreender, mas, o trecho, o pedacinho dessa ação educacional, uma ação desenvolvida numa instituição superior, que faz extensão, que tem obrigação de fazer extensão, esse pedaço da extensão, ele está mais ligado à relação com a comunidade, é muito mais de entrega, agora, é uma opinião minha, tá, agora, é uma opinião minha, posso estar totalmente errado, o Tomé pode me ajudar aí, mas é muito mais de entrega do que a pesquisa, a pesquisa tem um caráter também de entrega, mas ela tem um caráter pela natureza dela de realmente investigar o sujeito, de analisar, de fazer, pensando na área das ciências da saúde, biologia, análise do laboratório, ou na área das ciências sociais, na educação, também, investigação profunda do sujeito, do comportamento do sujeito, na área da psicologia, enfim, já a extensão, ela vai um pouco mais na direção da entrega de algum resultado, ela vai numa interação com os setores sociais, menos de pesquisa, de consulta, análise, observação, e mais de entrega, então, talvez isso seja uma explicação, a gente pode ficar filosofando sobre isso aqui, mas não é o foco, mas talvez seja um motivo de que não há essa exigência, ainda não apareceu essa exigência de um comitê de ética para projetos de extensão, tá, de aprovação de um comitê de ética. Não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Michele ou Tomé? Não, eu concordo também com tudo que você falou, que o cuidado, né, do comitê de ética com a pesquisa, é realmente isso, quais dados vão ser levantados, né, se envolve pessoas com menos de 18 anos, quais dados a gente vai coletar, como vai ser feita essa coleta de dados, né, porque são dados, podem ser sigilosos, né, como que vai ser a publicização desses dados também, e, realmente, como tu comentou, a extensão não tem tanto esse viés de coleta, né, seria muito mais de entrega. E tem mais uma pergunta ali, além disso, como fica a questão de publicações, isso eu não entendi, Michele, na tua pergunta, pode explicar sobre as publicações. Pode colocar no chat, se quiser habilitar teu microfone também, fica super à vontade. Michele? Não sei se ela está tentando habilitar o microfone, parece. Se caso não consiga, pode escrever no chat também, sobre essa questão das publicações da extensão. não sei se ela está por aqui agora. Então, o Tomé vai seguindo, então, a apresentação, aí, Michele, se tu quiser só explicar, eu não compreendi muito bem essa questão das publicações que tu questionou no chat. Se puder, só deixar um pouquinho mais claro para a gente poder conversar sobre isso, daí a gente retoma depois, tá? Vai lá, Tomé, pode seguir, então. Beleza. Então, antes de entrar aqui no, diretamente, nessa questão, né, do porquê curricularizar, comentar primeiro o que é curricularização. Curricularização ou acreditação curricular é o, seria essa obrigatoriedade, a obrigatoriedade trazida por lei de inserir uma parte da carga horária obrigatória das aulas de graduação para atividades de extensão. Então, digamos assim, que um curso tem 4 mil horas, essa legislação determina que 400 horas sejam obrigatoriamente de atividades de extensão, desenvolvidas em programas e projetos. Então, isso seria a curricularização, trazer extensão diretamente para dentro do currículo. Então, beleza, esse é o conceito de curricularização em linhas gerais. Então, uma pergunta que sempre surge para a gente, mas por que fazer isso? Por que incluir extensão no currículo? Então, a dúvida que vem, eu trouxe esse texto aqui, se de acordo com a Constituição brasileira, as instituições de ensino superior se caracterizam pela indissociabilidade do ensino, da pesquisa da extensão, qual o motivo de se ter por meio de outra legislação a exigência de um mínimo de 10% de extensão nos currículos? Se existe a indissociabilidade, está previsto na Constituição, por que que a gente vai obrigar, por que que o governo obriga uma carga horária de extensão mínima nos currículos? E aí a resposta, uma provável resposta, é de que essa legislação, essa obrigatoriedade de incluir a extensão no currículo, ela vem para confirmar que de fato a indissociabilidade não acontece na prática, nas instituições de ensino superior. E a extensão foi ao longo dos anos deixada de lado pelas instituições de ensino superior, não sendo equiparada ao ensino e à pesquisa. Como eu comentei antes, a gente tem em vários cursos a unidade curricular de metodologia de pesquisa e tem monografias e TCCs e artigos, então os trabalhos de conclusão de curso geralmente, na maioria dos cursos superiores, são projetos de pesquisa, então já tem essa obrigatoriedade de pesquisa no curso, de certa forma, a gente aprende a pesquisar desde o ensino médio, fazendo pesquisas nos trabalhos e colocando o referencial teórico e aquele modelo padrão de projeto de pesquisa e a gente ao longo dos anos aprende a fazer projetos de pesquisa, mas não aprende a fazer projetos de extensão e não tem nenhuma obrigatoriedade de que qualquer estudante tenha contato com a extensão ao longo do curso. Então, tem um outro teórico que fala que a extensão, isso aparece num dos relatórios do ForProEC, o Fórum de Proretores de Extensão, que a extensão, ela realmente não serviu para nada dentro dos currículos. A pessoa pôde participar de 50 projetos de extensão, até 500 horas, sei lá, ao longo do curso e no final do curso isso nunca entrava para o histórico. Então, é como se isso não valesse de nada para a pessoa se formar, não a formação humana, mas a formação no sentido de currículo ali, dentro da carga horária prevista para a integralização do curso. Então, muitas vezes, a extensão não servia para nada. Não podia utilizar aquelas horas de extensão para validar alguma disciplina, isso não acontecia na maioria dos cursos. Então, ao longo dos anos, alguns cursos criaram as horas complementares que serviam para validar algumas horas de extensão. Então, essa validação da extensão dentro do currículo foi ganhando espaço ao longo dos anos dentro das instituições de ensino superior. E eu comentei agora há pouco que a curricularização vem por lei, que é uma lei que determina essa inclusão de 10% de extensão na grade curricular, na matriz curricular, mas qual legislação é essa? A primeira legislação que fala sobre a curricularização da extensão, que fala sobre essa obrigatoriedade, é o Plano Nacional de Educação em 2001. Então, por mais que seja algo relativamente novo na academia, nos debates, não é tão novo assim. Desde 2001, esse assunto é tratado. Desde 2001, existe essa previsão de obrigatoriedade de 10% da extensão na carga horária total dos cursos. Mas, Brasil, muitas, tem um ditado no meio da política que fala que a lei, às vezes, não pega. no Brasil tem muitas leis que são oficializadas e elas não entram em prática, não são cumpridas e a lei é deixada de lado muitas vezes. Então, esse Plano Nacional de Educação, ele tinha uma vigência, ele era de 2001 até 2011 e após essa vigência foi constatado que de um conjunto dessas 295 metas que tinha no Plano Nacional de Educação, apenas um terço delas foi alcançada. E essa da extensão, dos 10% da extensão, não foi, porque as instituições de ensino superior não cumpriram o que estava determinado nesse Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação traz diversas metas para todos os níveis de ensino da educação brasileira. Então, tinham diversas metas e planos e estratégias e muitas delas não foram atingidas e ela retorna, essa meta dos 10% da extensão, retorna no PNE de 2014. Então, o primeiro PNE venceu em 2011, ele finalizou ali, era um plano decenal, então, tiveram alguns anos de reestruturação de um novo plano, então, em 2014, sai o novo plano nacional de educação com também vigência de 10 anos, então, ele vai vencer em 2024 e esse plano reafirma que as instituições de ensino superior devem assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Então, essa estratégia 12.7, ela envolve aquelas cinco diretrizes que eu comentei antes, os cinco IS ali. Então, o currículo, a matriz curricular de cada curso de graduação tem que assegurar agora um impacto de transformação social, esse impacto na formação de CENTE articulado com os setores da sociedade. Então, o currículo agora, ele não pode mais ser pensado simplesmente nessa formação teórica, num aprofundamento mais teórico, numa especialização tão grande desses conteúdos em sala de aula. Então, existe a obrigatoriedade de olhar para fora, olhar para fora dos muros da universidade e realmente contemplar as demandas da sociedade. Então, pelo menos 10% da carga horária total de qualquer curso de graduação tem que ser em atividades de atenção, em programas e projetos, que são os dois tipos de atividade maiores, que eu comentei agora há pouco, que o IFSC também utiliza. Os programas que são com duração de dois anos, mais ou menos, os projetos que podem também ter dois anos, mas tem objetivos, digamos assim, menores. E os programas são conjuntos de projetos com objetivos muito maiores e amplos. Então, esse PNE, ele indica que todos os cursos de graduação têm que ter esses 10% de extensão até 2024. Então, a gente está em 2020, então, as pessoas que se formam em 2024, em curso de graduação em média de quatro anos, hoje, têm que ingressar em um curso que já tem esses 10% de extensão. Então, muitos coordenadores de curso, muitos núcleos docentes estruturantes estão revisando os projetos de curso para incluir extensão. então, como está chegando no final do prazo, tem uma correria enorme para fazer essa atualização desses PPCs. Alguém me falou? Oi? Eu, tem duas dúvidas aqui, guarda o que tu ia falar aí, só para a gente dar uma paradinha, que tem uma pergunta com relação direta sobre a curricularização, então, eu já vou aproveitar agora até para a gente dar uma dinâmica aqui e não que esteja ruim, muito pelo contrário, mas só para a gente dinamicizar aqui o negócio. Suzana, a dúvida que eu tenho é a seguinte, 10% da carga horária deve ser para a extensão, como num curso noturno, por exemplo, como fazer a extensão se os alunos não têm disponibilidade para fazer atividades durante o dia? Essa é a primeira pergunta dela. Um curso noturno, como fazer a extensão se os alunos não têm disponibilidade para fazer atividades durante o dia? Isso pode ser feito durante essa própria carga horária de aula, então, aí vai de uma organização de quem coordena o curso. Então, pode ser feito da seguinte forma, juntar todas essas, esses 10% de extensão e deixar para, digamos, dois dias na semana. Então, durante dois dias na semana, mesmo à noite, aquela turma, aquele grupo de pessoas vai desenvolver um projeto de extensão. E aí pode ser em alguma escola que funcione à noite, alguma empresa que funcione à noite, ou algum outro setor da sociedade que tenha disponibilidade àquele horário. Então, isso de se conseguir fazer à noite ou, às vezes, no sábado, tem muitos cursos que têm uma previsão de... É como se fosse aquela carga horária destinada à saída de campo. Uma parte da carga horária daquela unidade curricular é reservada, às vezes, para uma viagem de, sei lá, 100 horas. Então, ao longo do semestre, uma parte da carga horária é reservada para uma atividade pontual. E tem várias formas de se fazer essas atividades de extensão. Podem ser em eventos, como eu comentei, que são eventos pontuais. Mas esses eventos pontuais têm que fazer parte de um programa maior. Então, na prática, funciona mais ou menos assim. O curso vai registrar um projeto de extensão de um semestre inteiro, sei lá, várias horas. E esse projeto de extensão prevê atividade de palestras, minicursos, rodas de conversa, oficinas com os diversos setores da sociedade. Então, esses estudantes que estudam à noite podem ir, às vezes, uma vez por semana em um local diferente e fazer uma atividade pontual de duas, três horas, que seria o horário que eles estariam em sala de aula. Então, isso é possível. Lógico que a gente entende que é realmente difícil para quem trabalha o dia inteiro fazer uma atividade diferente à noite, mas é possível. E nos cursos que são EAD, talvez essa pergunta surge em algum momento, para os cursos que são à distância, a atividade de extensão não é realizada à distância. Então, a atividade de extensão tem que ser executada presencialmente, de preferência no polo onde esse curso acontece. Então, ainda não é possível, a gente não tem conhecimento disso, não tem know-how suficiente para dizer que é possível fazer uma atividade de extensão EAD, porque a atividade de extensão pressupõe ali o contato e a interação dialógica com os setores da sociedade. É isso de acordo com a legislação da graduação, né? A gente está falando especificamente com o marco regulatório, como base de marco regulatório, a graduação. É isso também? que pela lei a extensão ela é só para a graduação. Os níveis médio e técnico não precisa ter extensão, não é obrigatório. Então, teoricamente nem teria extensão nos níveis médios. Mas se a gente quiser fazer, por exemplo, o nosso curso lá de tecnologias educacionais, se a gente quiser inserir atividades de extensão no curso, podemos fazer. Não há impedimento disso também. Não há impedimento. Tivemos alguns cursos, um curso técnico que foi para o CEP, o Colegiado de Ensino e Pesquisa e Extensão, e esse curso de nível médio já previa 10% de extensão, de atividades de extensão. Legal. A Michelle fez um outro comentário muito importante que ela disse que se preocupa das pessoas acharem que saídas de campo são extensão. E por isso que a extensão muitas vezes é marginalizada. Perfeito, Michelle. É exatamente por isso que a gente está estudando o nosso curso. A ideia da gente explorar os cinco I's da extensão, as cinco diretrizes da extensão, usá-las para qualificar essas propostas para que não seja basicamente um contato externo superficial. Esse é o grande lance mesmo, Michelle. E eu acho que a virada da chave da extensão é perceber que não basta só colocar em contato com os setores da sociedade, com as empresas, com as associações, com as escolas municipais, enfim, quaisquer organizações, os movimentos sociais, não basta só entrar em contato, não basta lá chegar e dizer assim, oi, eu sou o professor Douglas e estou com meus alunos aqui, vamos trocar uma figurinha? Não, isso é, veja, a gente pode até considerar minimamente como uma atividade de extensão, mas não é o ideal que a gente está buscando, nós estamos buscando exatamente uma relação mais intensa, uma relação dialógica de construção de soluções junto com a sociedade, de inserção disso, do problema da sociedade, levar para dentro da instituição de ensino do IFSC, das universidades, fazer com que isso esteja presente nas discussões fundamentações teóricas e que depois a gente devolva de novo para a sociedade, leve de novo para o ensino, misture com pesquisa, por isso da indissociabilidade, então, todas aqueles, aquelas diretrizes, à medida que a gente começa a olhar para elas, refletir sobre elas e praticar elas nas atividades de extensão, procurando fortalecer essa atividade, ela começa a se tornar uma atividade mais robusta, mais consistente, do que só uma saída de campo, do que só uma visita técnica comum. Então, é fundamental o que tu falou e, no final das contas, a gente está, né, Tomé, há um bom tempo na extensão, se for falar assim, resumir o grande desafio da extensão, é a gente nos sensibilizarmos para isso, a gente está aprendendo junto e se capacitando. É bem nessa, nesse sentido aí. Sim. A Maria já colocou outra pergunta aqui. Então, o projeto de extensão tem que estar sempre vinculado a um curso ou posso ter bolsistas de mais de um curso? Pode ter de mais de um curso, que seria essa insocialidade, que é um dos outros is, né, interprofissionalidade e... me fugiu o outro ali. Mas, pode ter sim, pode ter esse diálogo de vários cursos, de várias... Interdisciplinaridade, isso, de várias disciplinas. interdisciplinaridade e interprofissionalidade, isso. Então, pode misturar realmente vários cursos, sei lá, um exemplo que me veio aqui agora, tem um curso de gastronomia com estudantes do curso de engenharia de alimentos. São dois cursos diferentes, mas que tem uma certa afinidade. Então, pode surgir daí um projeto que integre essas duas, essas duas turmas, esses dois cursos. Então, cabe a quem está organizando esse curso, né, quem está à frente desses dois cursos, de traçar realmente estratégias. A gente tem algumas iniciativas, por exemplo, até de campos diferentes. Então, tem um campus aqui em Jaraguá do Sul que tem moda, e um campus em Araranguá que tem moda também. Então, a distância física entre esses dois campos é enorme, mas a proximidade temática é grande. Então, às vezes, é mais fácil juntar esse grupo de pessoas e pensar em um programa que seja único para esses dois cursos e promover interações que também tem troca de saberes nesse momento de interdisciplinaridade, interprofissionalidade. Então, para a gente pensar mais fácil, assim, o que é extensão, o que não é, qual visita técnica é extensão e qual não é, eu daria duas dicas para vocês. Uma delas é o protagonismo discente porque para a extensão tem que ter esse protagonismo discente. O estudante, a estudante tem que ter um papel ativo nessa troca de saberes. E o segundo, a segunda, o segundo item que tem que se observar é isso, essa troca de saberes. Se essa saída de campo é simplesmente para você ver uma linha de produção, sei lá, um curso de mecânica, não sei, eu vou numa fábrica de automóveis só para ver a linha de produção e como esses carros são feitos e alguém vai explicando tudo o que está acontecendo. Isso é extensão? Não, qual a interação dialógica que tem ali? Isso pode ser transformado em extensão porque extensão tem a ver com esse processo ou um como fazer. Agora, se eu posso substituir essa visita técnica com vídeo em sala de aula, então quer dizer que não era extensão. A extensão é muito mais do que só visitar um lugar fora da instituição. Então, a extensão vai pressupor essa participação ativa de SENTE e essa troca de saberes que é a interação dialógica, esse diálogo com a sociedade. Mais alguma aí, Douglas? Tem mais uma da Katia. Ela falou aqui sobre a questão dos recursos. Além disso, também depende de recursos. eu acho que o Tomé é uma pessoa excelente para falar rapidinho sobre recursos, mas a gente tem no IFSC, né, Tomé e Katia, uma divisão bem interessante já em termos financeiros, assim, e tem a ver até com uma questão anterior que surgiu no nosso chat sobre que a extensão sempre ficava marginalizada frente à pesquisa e, claro, a gente sabe isso, vários livros, vários artigos científicos trazem essa questão e, de fato, aconteceu, mas tem uma nova realidade surgindo nos últimos anos. O Tomé, não sei se tem a mesma visão, mas eu acredito que sim, até no IFSC isso é prova, porque hoje nós temos um orçamento muito parecido já há um tempo, muito próximo do orçamento da pesquisa. Então, só para enfatizar que essa realidade está mudando e a gente tem uma grana boa também e tem fomentado muito projetos de extensão, pelo menos na nossa instituição. Claro que essa realidade não é a mesma, cada contexto com a sua peculiaridade, sua singularidade, mas eu acho que, de modo geral, a extensão avançou muito, inclusive na questão de fomento. Tomé, estou errado? Não, concordo, plenamente, sim. Hoje a extensão do IFSC é referência no Brasil, não só pela quantidade de atividades que a gente faz, mas pela qualidade de tudo que a gente tem feito. Então, o IFSC conseguiu desenvolver bastante extensão desde 2013, 2014, então há bastante tempo o IFSC tem investido muito em extensão e tem feito isso crescer. E, além dessa divisão de recursos, é porque, por mais que a gente fale muito sobre indissociabilidade, na hora de dividir o bolo de recursos, uma parte vai para pesquisa, uma parte vai para extensão, outra parte vai para o ensino. Tem essa divisão administrativa, que ela é muito mais prática. E, para executar a curricularização, isso tem que ser muito bem planejado. Então, tem que articular os recursos dessas três pró-reitorias, dessas três frentes, entre ensino, pesquisa e extensão. Então, aquele recurso que está ali previsto no curso, no desenvolvimento do curso, para uma viagem, uma visita técnica, uma saída de campo, isso já tem que ser articulado com a extensão, com o que está reservado para a extensão, para fazer com que aquela visita técnica seja uma visita técnica de extensão. Os recursos de laboratório, também, o campus, o curso, tem destinado, sei lá, uma verba para tantos insumos ao longo do ano. Por que não também já prevê um pouco desses recursos para utilizar esses insumos também em projetos de extensão? É uma questão de organização. Nem toda atividade de extensão vai exigir um recurso extremo. Tem projetos de extensão que dá para desenvolver ele todo sem comprar materiais, digamos assim, que seriam atividades mais ligadas a palestras, minicursos de oficinas. Nem sempre é necessário gastar recursos comprando material. Então, dá para planejar de forma que não se gaste tanto. E dá para otimizar esses recursos, que são divididos entre ensino, pesquisa e extensão. Mais alguma? Douglas? Tem mais uma aqui na... A Michelle perguntou de mais um exemplo de saída de extensão. Eu acho que a gente tinha falado sobre esse exemplo, Michelle. Essa dúvida ainda persiste? Sobre uma saída de campo de extensão? Tá, seria... pensar aqui em algum exemplo. Tem um curso de, se eu não me engano, análise de desenvolvimento de sistemas no campus Gaspar. Eles aprendem ali várias disciplinas sobre administração, sei lá, contabilidade, produção de software, sistemas, em geral. e eles ao longo do semestre conhecem alguma empresa. Então, aquela pessoa que coordena o projeto leva a turma numa empresa, eles ficam ali fazendo um levantamento de demandas. Então, é porque assim, esse projeto, um projeto tem várias etapas. Como o Douglas comentou antes, tem uma etapa do projeto de extensão que pode ser uma pesquisa, um levantamento de dados. Então, nesse projeto de extensão, que é ao longo do semestre, em alguns encontros eles fazem os levantamentos de dados, levantamentos de demanda, fazem uma segunda retorno para a instituição, pesquisam sobre essas demandas e como propor soluções para essas demandas e tem, e mantém a conversa, mantém o diálogo com essa empresa, com esse setor da sociedade. E ao final do semestre tem a entrega ali, um relatório, uma cartilha com o resultado dessa intervenção. E as saídas de campo poderiam ser justamente o meio do caminho. Isso. As saídas de campo poderiam ser, por exemplo, o processo de conversa e construção dessas soluções por meio de grupos de estudantes que vão lá para a empresa e vão conversar com os setores da empresa. Então, a saída de campo acaba não se tornando uma saída de campo mais isolada. Ela está em volta de uma estratégia pedagógica maior. Então, não sei se é nessa direção, Tomé, eu tentei puxar agora aqui para complementar o teu exemplo. Vamos tentar fazer o seguinte, são várias perguntas, eu vou tentar acelerar aqui para a gente conseguir dar conta do tempo. Vamos lá, de repente a gente não consegue atender todas, aí depois fica para a gente tira depois. Não tem problema, mas a gente manda no fórum e tira depois. Essa aqui é uma pergunta importante da Gisele, a gente não chegou a falar sobre isso. para mim não ficou clara a questão da carga horária. As atividades complementares não podem corresponder aos 10% de curricularização da extensão? Ela está perguntando sobre as atividades complementares. As atividades complementares, elas são obrigatórias nesse curso? Então, o que conta é a carga horária total do curso. Então, vou voltar no exemplo que eu tinha dado antes, um curso de 4 mil horas, não sei. as atividades complementares são obrigatórias nesse curso? Ou elas são, digamos assim, optativas? Elas fazem parte do total dessas 4 mil horas? Se elas fizerem, essas atividades complementares podem ser atividades de extensão. É porque a atividade complementar, ela não necessariamente é extensão. Eu posso validar uma unidade curricular de atividades complementares só com projetos de pesquisa, por exemplo. Então, eu não tenho extensão. Eu posso ter extensão nas atividades complementares, mas isso tem que estar descrito no PC do curso, no projeto do curso. Respondendo, então, objetivamente, pode ser essas atividades complementares desde que sejam extensão. Que entrem no conceito de extensão que a gente tem falado aqui. As cinco diretrizes, desenvolvimento da sociedade discente, o discente protagonista. é que se o curso deixa todas as horas de extensão só para as atividades complementares, a pessoa pode validar as complementares com alguma coisa que não é extensão. E aí, não perde sentido. está legal assim, Maria, quem que perguntou isso? Foi a Gisele. A Gisele depois responde lá. A Maria Regina coloca da grande dificuldade de colocar o discente como protagonista. é verdade, Maria Regina, no final das contas, isso tem a ver com a prática pedagógica de maneira geral, né? A gente explorar metodologias ativas nas aulas é tão difícil, é tão complexo quanto colocar o discente, colocar, oportunizar com que o discente seja mais ativo num projeto de extensão. Para mim, as duas coisas estão diretamente proporcionais. Exige, sim, uma capacitação nossa, a gente precisa criar essa estratégia pedagógica. Demos um exemplo agora das soluções ali, do estudante, a questão da relação do curso de análise de sistema com as empresas. Precisa de um contato externo. Isso é um outro ponto muito importante, estabelecer parcerias. O professor, o coordenador do curso, a equipe docente vai ter que analisar o entorno, vai ter que buscar estabelecer parcerias e pensar em como explorar essas questões no currículo. Então, é um trabalho, sim, que não é simples de fazer. Aqui tu colocou da contação de histórias, né? Então, é... Olha, agora me surgiu uma ideia rápida sobre essa tua área de contação de histórias. A gente poderia, por exemplo, pensar num projeto de extensão de relação com a... com escolas municipais em que os estudantes fossem para essas... com a educação infantil, que os estudantes que tivessem aprendendo sobre contação de histórias pudessem ir junto com os professores ou servidores da universidade ou do Instituto Federal, nessa escola de educação infantil, realizar essa prática. Oferecer, então, um ciclo de contação de histórias, vamos dizer assim, alguns momentos de contação de histórias para... numa escola de educação infantil. Ou abrir... abrir para a comunidade, construir histórias juntos, aprender a fazer uma oficina de contação de histórias. Também dá para pensar numa perspectiva desse tipo. mas, claro, a metodologia ela tem que ser pensada com muito mais... com muito mais detalhes esse passo a passo, né? Estou respondendo rápido aqui, Tomé, se quiser falar alguma coisa. Fica à vontade. Manda ver. A Kátia colocou aqui, poderiam ser criados programas interdisciplinares que possibilitem a maior abrangência das ações dos projetos de extensão. Ou seria necessário aguardar edital específicos? Atualmente, no IFSC, a gente não tem a criação de projetos, de programas em fluxo contínuo, né? Que seria essa submissão ao longo do ano. Todas as submissões no IFSC são por editais. Mesmo as que não têm recurso financeiro. Então, sempre vai ter um edital com as regras daquela submissão, com critérios de avaliação. Então, no IFSC é tudo por edital. Mesmo que não tenha recurso financeiro. É, e complementando aqui essa questão do... É muito legal. A proposta, e tem a ver com a inovação social, né? Quanto mais múltiplas visões, a questão da diversidade, o envolvimento de áreas diferentes, torna a proposta mais robusta, tem a tendência, desde que haja um objetivo em comum, o respeito e uma busca de convergência no projeto, tem... Há uma tendência, sim, do projeto ficar mais... Fazer uma entrega ainda melhor, né? Mais rica para a sociedade. Tomé, eu acho que para a gente avançar aqui, aqui eu não vejo mais muita dúvida. A Maria Regina colocou a questão dela ser bibliotecária. É, Maria Regina, eu te aconselho, eu te entendo perfeitamente, sim, é um pouco mais difícil mesmo, mas eu te aconselharia a dar uma olhada nos projetos de extensão que a gente tem no IFSC, que tem alguns relacionados à biblioteca, e tem umas coisas muito legais, assim, de abrindo a biblioteca para a comunidade, de pensando na biblioteca, tem, inclusive, de design thinking na biblioteca, de inovação na biblioteca, e que envolve bastante a sociedade. Eu acho que... Eu não sei se tu é... Tu é de onde, Maria Regina? Tu é daqui de... De a grande Florianópolis? Não. Ah, de Tubarão. É servidora do IFSC? Me perdoa. Por não ter essa informação aqui. Ah, tá. Então, Tomé, a gente poderia... Como é que a gente poderia... Ela consegue fazer uma pesquisa no CIGA-A, né? Sim, consegue... Ah, que não vou conseguir mostrar agora. Mas tem o CIGA-A, tem o módulo de extensão, aí tem um campo de busca. Aí você pode buscar tanto pelo nome do curso, por ano, se era um projeto, ainda tem vários filtros que podem ser utilizados para buscar. E tem também, se eu não me engano, o professor Fernando, que é o coordenador de extensão do Campus Tubarão. Você pode conversar com ele, ele te dá várias dicas ali sobre os projetos que podem ser feitos. Se eu não me engano, no Campus Larges, que eu trabalhava lá, a Thais também tinha alguns projetos de extensão, desenvolveu alguns projetos de extensão ali relacionados à biblioteca. Dá para dar uma procurada no CIGA-A, e até para abrir um pouco as possibilidades, abrir o nosso leque de possibilidades, ajuda bastante a aprender com outros contextos, outros cenários. Tomé, para a gente cuidar aqui com o tempo, eu acho que você poderia partir para o como fazer extensão. O que você acha? Como fazer extensão? Como fazer... Desculpa, como curricularizar. Eu vou rapidão aqui, só falta mais uma, que é a parte mais chata, mas eu já vou... Ah, tá, tranquilo. É a última. Então, teve aqui o PNE de 2014, que ele vence em 2024, e algo que é muito mais, digamos, mais forte, porque é uma lei, dessa vez, uma resolução do CNE, que indica, mais uma vez, que todos os cursos de graduação têm que ter 10% de atividades de extensão. E os PNEs, eles têm vencimento a cada 10 anos. E essa resolução do CNE não entra com força de lei. Então, agora, realmente, tem uma obrigatoriedade muito maior de ter essa carga horária de extensão nos cursos de graduação. Eu vou tentar mudar aqui o documento que eu estou compartilhando. Que aí eu boto o cano e dá direto para o... para o site da curricularização. Aí, pera. Pera, pera. Tô conseguindo compartilhar a tela. Tá aparecendo alguma tela aí para vocês ou não? Não, não está aparecendo, não está compartilhando, não, também. pera, pera. Pera aqui. Então, de novo. É outra apresentação que tu vai usar? Eu vou... Não, vou mostrar o... o site da... tentar mostrar o site da corretorização. Ah, tá. Eu posso tentar mostrar, se não der aí, eu posso abrir aqui. Aqui não está aparecendo a opção para mim de selecionar a... Deve estar numa janela por baixo aí, talvez. Sim. Tá, eu vou... Acho que está compartilhando a tela inteira agora, né? Agora está. Tá, beleza. Então, para cumprir aí essa meta da curricularização que é trazida por lei, a minha dissertação, ela propôs esse produto educacional, que é esse site que traz toda a legislação de extensão no Brasil, esses conceitos de extensão no IFSC, que eu comentei com vocês agora há pouco. Aqui também vocês vão encontrar alguns vídeos que tem... Estou carregando aqui. Então, nesse vídeo aqui tem esses slides aqui que eu passei, tem outras informações também, tem outras informações, links para as resoluções. Então, tudo isso vocês encontram aqui nesse site, é curricularização da extensão .ifsc.edu.br. Depois o professor Douglas envia esse link para vocês, para vocês conseguirem acessar o site, conferir os vídeos. Vou mostrar aqui um pouco para vocês como o IFSC tem feito essa curricularização. Então, o primeiro passo ali seria a parte de legislação, fazer toda essa regulamentação, será a parte legal, de como faz, quem que faz essa curricularização, atualização dos cursos. aí depois a gente parte diretamente para a atualização do projeto de curso, do... da regulamentação do curso em si, toda a carga horária, matriz curricular. Esse PPC, ele passa por uma avaliação, PPC, para quem não não sabe, é projeto pedagógico de curso. Todo curso, não só de graduação, curso de nível médio, curso técnico, precisa ter um projeto pedagógico de curso. Então, é esse projeto pedagógico de curso que vai passar por avaliação. É nesse projeto que tem descrita quantas horas você vai precisar ter de cada unidade curricular, quantas horas de pesquisa, quantas horas de laboratório, quantas horas práticas, quantas possíveis saídas de campo vão ter. Então, tudo isso precisa estar descrito no projeto pedagógico de curso. E um último passo seria o monitoramento, que é o passo que a gente está hoje no IFSC, esse monitoramento e avaliação dos resultados. O Instituto Federal de Santa Catarina começou a fazer essa atualização dos projetos de curso em 2014, já com a publicação do PNE. E é um passo após o outro, é um trabalho demorado, nem todos os cursos querem fazer essas modificações, nem todas as pessoas acreditam que a extensão é importante e relevante dentro dos cursos. Tem muitas coordenações de cursos que falam não, a gente não vai fazer extensão, a gente não vai fazer curricularização e realmente não fazem, e deixam os projetos de curso parados sem ter extensão dentro do currículo. Então, a gente sempre tem feito essa avaliação, esse monitoramento, quais cursos estão fazendo, quais não estão, a gente incentiva que seja feito e oferece capacitações e oferece material didático. E esse site aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem muito desse material didático. Então, eu queria pedir para vocês entrarem ali depois, dar uma olhada e deixar críticas, sugestões também, sempre válido. Se o Douglas falar alguma coisinha. Tomé, eu queria que tu, a gente tem um tempinho ainda, aliás, eu gostaria que tu explicasse como, então, quais são as formas de curricularizar, de inserir extensão no currículo, as possibilidades. Ah, tá, beleza. Tudo bem aqui. Está dando para ver aí? Eu acho que precisa aumentar, né, um pouco. Não sei se o pessoal está conseguindo enxergar legal aí, como é que está para vocês. Vou aumentar um pouco aqui na tela. Hoje, no IFSC, o que regulamenta a curricularização da extensão é a resolução 40 do CONSUP de 2016. Essa resolução, ela prevê três tipos, três formas de como incluir a extensão dentro das unidades curriculares. uma delas é como parte de um componente curricular não específico de extensão. O que isso quer dizer? Como eu citei antes, exemplo de unidade curricular de cálculo. Então, essa unidade curricular de cálculo, ela vai prever uma carga horária, não precisa ser 10%, as unidades curriculares não precisam ter exatamente 10% ou mais. Ela pode ter qualquer carga horária. Pode ser uma hora dentro de 60. É lógico, você não vai fazer muita coisa de extensão dentro de uma hora no semestre inteiro. mas a unidade curricular não tem uma uma percentagem específica. O curso em si precisa ter mais de 10%, mas uma unidade curricular não necessariamente. Então, dentro dessa unidade curricular de cálculo, eu posso dizer, sei lá, 60 horas, eu posso colocar que 10 horas são para atividades de extensão. Então, essas 10 horas podem ser utilizadas para oficinas de de matemática, atividades lúdicas que envolvam matemática e cálculo em escolas. Posso também utilizar essa parte matemática para fazer cálculos em, sei lá, relacionado a algum setor de sociedade que tenha essa necessidade. Edificações, a gente tem um curso de edificações que oferece serviços para a sociedade, como, por exemplo, construir crete ou até mesmo relacionamento com empresas. Então, são mais algumas possibilidades aí de exemplos de uma unidade curricular que fosse calcular, sei lá, alguma coisa, algum projeto de edificações, digamos assim. Eu vi uma unidade curricular que era de segurança do trabalho. Então, a turma ia em alguma empresa, em algum setor da sociedade, fazia um levantamento ali, iam observando a empresa, os locais, e falava, ah, está o equipamento de proteção, a lei que regulamenta mudou. Então, hoje é uma norma tal do Inmetro, as que vocês utilizam, está desatualizada. Então, os estudantes faziam esse levantamento, conferiam os EPIs, os equipamentos de proteção individual, faziam ali um relatório, uma cartilha, e mandavam isso para a empresa no final do curso. Então, era uma disciplina de segurança do trabalho, que utilizava ali esses conhecimentos teóricos relacionados com o setor da sociedade e fazia uma devolutiva ao final do curso. Então, tinha toda uma conversa ao longo do semestre, dependendo da carga de cada disciplina, mas é uma possibilidade para um componente curricular não específico de extensão. A segunda possibilidade é com uma unidade curricular específica de extensão. O que isso quer dizer? Você vai ter lá no seu histórico escolar extensão 1, atividade de extensão 2, seria 1 para cada semestre. Então, é como se fosse um projeto de extensão para cada semestre. Então, durante essa unidade curricular que é específica de extensão, ela vai ser toda focada para extensão. E aí depende da organização do curso. Tem curso que tem uma por semestre, tem cursos que vão deixar essas atividades específicas de extensão mais para o final do curso. E aí, a pessoa já vai ter um arcabouço teórico muito maior dos conteúdos relacionados ao curso para aplicar em um projeto de extensão. Então, por exemplo, sei lá, no curso de moda, a pessoa lá pelo quarto semestre já vai ter visto bastante coisa sobre cultura, sobre administração, sobre as questões mais específicas de moda. Então, ela usa todos esses conhecimentos e pode, e aí depende da organização do curso, pode propor um projeto de extensão para realizar, seria cada pessoa realizando um projeto diferente, é uma opção, ou a turma inteira realiza um projeto só. E aí, a pessoa que está organizando a disciplina pode dividir a turma em grupos para realizar esse projeto. Essa é a segunda opção. E a terceira opção é misturar as duas anteriores. Então, o curso, ele pode ter uma parte dessas unidades curriculares dedicadas para extensão, então, dentro de cálculo eu posso ter um pouco de extensão, dentro de metodologia de pesquisa, eu posso dividir e fazer metodologia de pesquisa e uma parte da carga horária para metodologias de projeto de extensão, pode ter na administração, nas disciplinas de agronomia, sei lá, do solo, não sei. e as disciplinas específicas de extensão. Então, o curso vai misturar essas duas possibilidades. E isso é muito livre no ISC. Isso é definido pelo núcleo docente estruturante, que é um grupo de pessoas que vai pensar esse curso e repensar ele. Então, os cursos, eles estão sempre em transformação, porque também não faz sentido que o PTC do curso seja o mesmo há 20 anos, porque a realidade muda, a sociedade está em constante transformação. Então, o que era muito válido para uma engenharia há 10 anos atrás não é mais tão válido hoje. Lógico, tem conhecimentos que são basilares, eles vão ser basilares ainda por muito tempo, mas tem conhecimentos que são muito específicos e eles têm que ser atualizados. Então, um projeto de curso, ele sempre vai ser atualizado. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, dependendo do curso, mas se uma das missões do Instituto Federal é formar as pessoas para o mundo do trabalho, então os nossos cursos têm que estar conectados com esse mundo do trabalho. E as atividades de extensão permitem essa aproximação entre os estudantes e o mundo do trabalho. porque é no projeto de extensão, nas atividades de extensão, que as pessoas articulam todo esse conhecimento teórico com o conhecimento dos diversos setores da sociedade. Por isso que eu falei várias vezes aqui sobre essa troca de saberes. Que, muitas vezes, no mundo do trabalho, a pessoa, às vezes, aprende na marra, ou aprende no estágio, ou aprende simplesmente a obedecer e executar uma tarefa. Um projeto de extensão, ele permite que você se proponha a transformar aquela situação. Ele permite uma abertura muito maior que uma atividade de estágio. Lógico, depende do tipo de estágio, são vários tipos também. Mas, em regra, o que a gente costuma perceber é que as atividades de extensão são muito mais amplas e permitem muito mais esse protagonismo decente, uma troca de saberes e o impacto e a transformação na sociedade, do que uma atividade de estágio. Então, esses três tipos que o IFSC tem proposto para a atualização dos currículos. Tu quer que eu mostre algum aqui, Douglas? Algum CPC? Sei lá. Pode ser. Tá. Então, aqui no site também, a gente tem, eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, tem os links dos CPCs. Eu sei que o de enfermagem, ele é todo com leis específicas de extensão. Então, logo no... Isso aqui é todo o projeto do curso. Logo no início, aqui... Cadê a carga... Aqui, ó. O curso total tem 4.280 horas. A carga horária de extensão desse curso tem 440. Então, soma mais de 10%. Então, as pessoas que estavam organizando esse curso pensaram nessa carga horária aqui. O curso inteiro tem 4.280 horas. Então, a gente precisa reservar pelo menos 428 horas para extensão. Eles conseguiram reservar 440. Então, ok, compra ali os 10% que está previsto em lei. e aqui a matriz curricular para cada... para cada semestre. Então, por exemplo, aqui eles colocaram só específicas de extensão. Então, eu lembro que eu conversei com a coordenadora desse curso e ela disse que a ideia era aqui nesse primeiro semestre para esse... esse projeto de extensão, Para essa unidade de extensão, atividade de extensão 1, essa turma vai reunir todos esses conhecimentos desse semestre e aplicar em um projeto. E aqui, para o segundo semestre, a mesma ideia. Então, todos esses conhecimentos aqui, a embriologia, microbiologia, bioquímica, saúde coletiva, biossegurança, eles vão ser aglutinados nesse projeto aqui ou nesses projetos, que podem surgir vários projetos nessa unidade curricular, atividade de extensão 2. Então, a pessoa que coordena essa unidade curricular, ela tem essa liberdade para propor vários projetos, por um projeto só, isso fica bem livre para quem ministra essa unidade curricular. E para esse curso aqui em específico, ele segue nessa... nessa ideia aqui de atividades específicas de extensão, de unidades curriculares específicas de extensão até o sétimo semestre que no oitavo não tem e volta no nono e no décimo. E aí completa a carga horária total de extensão que estava prevista. Esse é um dos exemplos, uma das formas de como fazer o design de modo de Jaraguá, ele está todo permeando todas as disciplinas, todas as unidades curriculares. E... aqui a mesma ideia... Cadê a carga horária total? A carga horária total do curso está aqui, 1.820 horas e a carga horária de extensão 182. Bate nos 10%. E aqui na matriz curricular já é uma organização diferente do que estava ali previsto no curso de enfermagem. Aqui todas as unidades curriculares têm um pouquinho de extensão. Como eu comentei no momento anterior, a extensão é um como fazer, é um método, digamos assim, um método de como dar aula até. Então, por exemplo, aqui a história da moda. Tem uma parte, por ser o conteúdo de história, vai ter uma parte muito teórica, muita leitura, mas como que a pessoa que ministra a sua unidade curricular pode aproveitar esse conhecimento para fazer uma interação com a comunidade? Em Jaraguá tem várias empresas do ramo da moda, então eu posso articular às vezes com alguma empresa, com alguma entidade, ou com alguma escola, a turma que cursa essa disciplina pode desenvolver oficinas lúdicas com estudantes das séries iniciais, então isso é possível dentro do contexto de história da moda, então eu posso fazer uma apresentação teatral que mostra a evolução da moda ao longo dos anos, não sei, são infinitas possibilidades do como fazer, mas eu tenho sempre que envolver estudantes, servidores e servidoras e a comunidade externa. A mesma ideia é que a parte de desenho de moda eu posso utilizar esses conhecimentos em desenho para fazer oficinas, palestras, envolvendo a comunidade externa, minicursos, então... Tomé, componentes curriculares podem ser de extensão, podem ser optativos ou essa acreditação tem que ser obrigatória? Ela é obrigatória, porque 10% do curso tem que ser extensão, então, se ela é optativa, a pessoa pode não cursar aquela disciplina, então, mas lógico, eu também posso ter extensão nas optativas, mas aí é um a mais, o curso, as obrigatórias tem que ter 10%, e aí optativa seria um pouco mais, se a optativa tiver extensão, seria um pouco mais desses 10% previstos do curso. Eu não posso deixar todos os 10% de extensão só nas optativas. O que acontece muito no IFSC é que as optativas elas são meio optatórias, são optativas obrigatórias, a pessoa escolhe uma unidade curricular em um bloco de disciplinas, mas ela vai ter que fazer alguma daquelas, então, ela acaba sendo obrigatória, de certa forma, não é optativa, seria um módulo livre, que algumas universidades têm essa prática, seria uma unidade curricular que você realmente não tem obrigação nenhuma de fazer, então, essas, não faz sentido ter extensão nessas unidades curriculares, porque elas não não compõem a parte obrigatória do curso, elas entrariam como algo a mais dentro da formação da pessoa. Então, o curso ali de enfermagem tinha as unidades específicas, o curso aqui de modo tem as unidades como unidades não específicas, tem extensão em todas as unidades curriculares em todos os semestres, agora eu não lembro aqui se tem algum que mesque os dois, eu acho que não tem nesses exemplos que eu tenho aqui, esse aqui é um tecnólogo, mas ele é com específicas de extensão também, do campus Florianópolis. Enfim, no texto aqui, no projeto de curso, a especificação vai se dar sim. Mas eu acho que está legal também, a gente mostrou dois exemplos dentre as três possibilidades, tu conseguiu mostrar dois exemplos e aí tem uma lista de projetos pedagógicos de curso que se vocês quiserem se aprofundar, conhecer, dá para pegar ali e compreender como que a extensão está sendo colocada no currículo, nesses PPCs, né? Então, eu acho que foi, para mim, está excelente, assim, não sei se tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar. Por mim, tudo tranquilo. A única coisa que eu quero dizer para vocês, quando vocês entrarem ali, na página da curricularização, aqui embaixo tem, avalie esse site. Aí você vai clicar aqui, aí vai te redirecionar para um formulário, você vai preencher o formulário e dizer se você gostou ou não do site e fazer uma avaliação ali. Então, peço que vocês entrem ali e façam essa avaliação, por favor, é muito importante para a gente que está desenvolvendo esse produto, que está escrevendo o projeto. Envolveu bastante trabalho de pesquisa, toda a minha desenvoltura para fazer os vídeos ali, que erram o trabalho. Gastou, gastou o poder teatral. Estou, demais. Mas, então, agradeço pela oportunidade. Não sei se tem mais alguma dúvida. Gente, espera aí, vamos ver. Nós começamos o nosso papo ali foi entre 7h05 e 7h10. Então, seguindo aqui, nós temos ainda mais alguns minutinhos. Ó, saudações rondonistas. O Tomé é o maior, é o maior rondonista do Brasil, é o cara que foi o maior número de operações do London do Brasil foi o Tomé. Além de ser um excelente gestor de extensão, de ter conhecimento na área de gestão, ele realmente viveu, é um dos caras que mais conhece a extensão vivendo aí. Muito, muito legal mesmo. E mais alguma dúvida sobre a curricularização, sobre o que a gente falou aqui, que daí a gente finaliza com o Tomé e eu fico à disposição para dúvidas sobre a nossa unidade curricular. Legal, obrigado, Michele. Então, tá bueno. Tomé, muito obrigado, então, eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos para tirar alguma eventual dúvida dos estudantes e tu está liberado por enquanto. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de poder falar sobre isso. Se quiserem me chamar mais vezes para conversar sobre extensão, estou sempre disponível, tipo, algo que eu gosto de conversar bastante. Tem o meu e-mail aqui, tomé.pado, arroba ifsc.du.br, sem acento. Então, se quiserem conversar comigo, mandar algum e-mail, dúvida, tem o contato aqui na página da curricularização, então, entrem lá, peço que façam uma avaliação, por favor. E agradeço a paciência de vocês ter me escutado, bastante coisa, vomitei bastante conteúdo em cima de vocês aí, mas espero que tenha absorvido alguma coisa que tenha sido importante para vocês. e a gente se mantém à disposição, se quiserem estar em contato, e eu só agradeço. Excelente, Tomé. Obrigado. Obrigado, boa noite. Abraço. Pessoal, estou aqui agora à disposição, então, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o nosso curso, fizemos a atividade, eu estou dando feedback da atividade, terminando o feedback da atividade 1, vocês devem estar vendo, se não viram ainda, acessem lá o fórum do módulo 1. E a atividade 2, o questionário, vocês acho que já terminaram, praticamente todos, eu tenho acompanhado, e a gente vai começar o módulo 3, agora na sequência. Quem já fez o módulo 1, já enviou a sua contribuição lá, dá uma olhada no meu feedback, e quem já fez o questionário e tiver já disponibilidade para iniciar o módulo 3, fica à vontade, o conteúdo, o livro digital está à disposição, e a atividade é uma atividade diferente que nós iremos fazer para a atividade 3, vocês já viram lá a atividade 3? O desafio, o terceiro desafio? Michelle já viu? Deu para entender lá, Michelle, como é que está? Tem alguma dúvida, Caroline, do módulo 3, da atividade 3? Se vocês quiserem falar no microfone aqui também, pode falar. Ah, não viu? Eliane, não viu? Tá, Fabiana também não viu. Beleza, então, dêem uma olhada no feedback da atividade 1, e explorem esses conhecimentos. Que legal, Lílian, que gostou. A gente fica muito feliz, estamos todos aprendendo juntos. Então, o objetivo era, na primeira atividade, a gente analisar uma prática extensionista para ampliar a nossa visão da extensão com base nas cinco diretrizes, então, nós estamos focados nas cinco diretrizes, nos cinco Is, tá? Vocês analisaram uma prática de outra pessoa com base nesses cinco Is. Agora, eu gostaria que vocês pegassem esses cinco Is, essas diretrizes, os conhecimentos que vocês viram nos dois livros digitais, nos três, na verdade, vão ver nos três livros que nós temos lá, e proponham um projeto simplificado de extensão, tá? A ideia é propor um esboço de um projeto de extensão. A primeira etapa, então, vocês vão preencher lá qual o objetivo do projeto, a metodologia, resumidamente um passo a passo, como que as diretrizes da extensão permeiam esse projeto, de maneira bem sintética, bem resumida, tá? Essa vai ser a primeira etapa. Nós temos um período até o dia 20 de maio para vocês enviarem esse projeto simplificado de extensão. Tem 20 dias para fazer, mais de 20 dias para fazer isso, tá? Então, tem bastante tempo. Depois, a partir do dia 21, vocês vão fazer, vão avaliar, vão conhecer e vão avaliar esse projeto simplificado dos seus colegas, justamente para fazer essa troca de saberes, para ver quais são as propostas que estão surgindo. E, então, essa atividade vai ser assim, a gente vai usar uma ferramenta que se chama Laboratório de Avaliação, que é uma ferramenta do próprio Moodle, muito legal de explorar, e vai ser tudo online. Vocês vão receber esses projetos, vão fazer os projetos simplificados, vão mandar para mim, o sistema vai distribuir aleatoriamente para os seus colegas, e aí vocês vão poder fazer essa avaliação de dois, de outros dois projetos simplificados, que são bem curtos, são projetos pequenos, poucas páginas. Então, essa vai ser a nossa terceira e último, o nosso terceiro e último desafio, que é ver o nosso, como é que está aí o nosso potencial para propor uma ação de extensão, uma atividadezinha de extensão simples, né? E, o que mais que eu tinha para dizer sobre isso? Ah, por favor, não atrasem com a entrega dessa atividade, dessa primeira etapa do desafio 3, que é até dia 20 de maio, quem atrasar não vai conseguir participar, não vai concluir essa atividade com êxito, porque eu vou precisar, logo no dia 21 de maio, distribuir os projetos para os colegas a darem uma olhada. Então, não tem como entregar depois o dia 20 de maio, por isso que essa atividade já está prevista aí, a gente já está dando um prazo bem legal para poder fazer com bastante conforto, com bastante tranquilidade. e eu estou à disposição daí na mensagem privada, a gente pode até fazer mais uma web conferência antes, se quiser, estou aí por vocês. Não, eu vou avaliar, depois, vou avaliar, na verdade, junto. Quando eu distribuir esse projeto de extensão, eu também vou analisar essa proposta, então, eu vou dar o meu parecer também, Michele. O projeto é de livre escolha, tá? O projeto é, ah, Michele, uma coisa que eu esqueci de dizer, eu vou avaliar as avaliações também, tá? Então, eu vou olhar e vou ver assim, opa, teve um colega que de repente não tomou muito cuidado, não conseguiu apreciar o trabalho de maneira detalhada, de repente, atribuiu uma nota estranha, um feedback estranho, então, é legal vocês serem muito gentis nos comentários, usando a possibilidade, a construção, uma visão de construtiva, de melhoria, claro que podem atribuir a nota que vocês desejarem, mas eu vou analisar essas diferenças, essas discrepâncias de notas, as avaliações que vocês deram, e vou fazer essa, eu vou dar esse equilíbrio para as avaliações, vou ter o maior cuidado em analisar as avaliações que vocês forem fazendo. Isso? Douglas, boa noite, posso fazer uma pergunta que eu acho que é mais fácil falar? Com relação ao primeiro que a gente entregou, dessa avaliação do colega, desse projeto que a gente avaliou, você vai dar um feedback assim detalhado para que a gente possa, nesse segundo momento, dessa terceira etapa, a gente possa avaliar melhor? Para a gente identificar o que está errando, o que dá para ser melhorado? Você está se referindo ao desafio 3, ou ao desafio 1? O desafio 1, se você vai nos dar um retorno detalhado, para que daí a gente tenha subsídios para poder fazer o desafio 3. Isso, eu dei um retorno com base nos critérios da atividade, que são aqueles três critérios, e estou oferecendo, a princípio, um retorno específico, eu li todas as atividades, ainda não terminei, mas estou lendo todas elas e estou dando um feedback para cada um de vocês, com base nos critérios do enunciado da atividade. Se por acaso, ainda nesse desafio 1, vocês ficarem com alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara ali no meu feedback, pode me responder na própria mensagem ali do fórum mesmo, e eu dou mais uma olhada, não tem problema nenhum. Sobre o desafio 1, sim, a ideia é dar esse feedback específico, sim, com base nos critérios da atividade. Não sei se era essa a sua pergunta, se era referente ao desafio 1 ou ao desafio 3. Era sim, era essa, porque daí eu acho que se a gente tiver um retorno, dá para ter uma noção do que a gente pode construir no nosso projeto, considerando todos os IS. Beleza. Tá bom? Não, mas vai ser show. Não, Kátia, está lá no Moodle, o meu feedback é direto na atividade, vocês enviaram essa atividade por meio do fórum, né? E aí, eu respondi cada uma delas lá direto no Moodle, se tu acessar no teu envio lá no fórum, na atividade 1, no desafio 1, vai enxergar o meu retorno por lá. Acho que é isso que eu tinha para dizer, desafio 3, o módulo 3 começando, quem ainda não fez o módulo 1 e quiser fazer, dá tempo ainda, eu aceito, não tem problema. Tudo bem, Kátia? Agradecer a participação de vocês aqui e se não tiver mais nada, Oi, Iomara, tem alguma dúvida? Ah, legal, então, toca a ficha lá no módulo 1, não tem problema, dá para fazer. Isso. Dá uma lida lá no livro digital, olha o enunciado da atividade, os critérios avaliativos e que vai, que eu espero que contribua para o teu aprendizado. Qualquer coisa, é só me chamar, mandar mensagem privada ou no fórum de dúvidas aberto, né, para todos os estudantes que a gente também está de olho lá. Michele? peraí que saiu aqui. Ah, é verdade, essa fala de dois minutos, isso, isso foi uma coisa que a gente acabou não fazendo por conta da, da participação do Tomé. Porque o que, como é que funciona normalmente no curso, nessa oferta de curso? Essa, esse segundo encontro é para fazer uma apresentação rápida, cada um comenta um pouquinho da sua atividade aqui na conferência, a gente troca a ideia. Então, como o Tomé, a gente conseguiu a participação do Tomé, ele tinha disponibilidade para falar da curricularização da extensão, e é um assunto bem recente, bem relevante, e que nós não tratamos ele de maneira, como fazer, né, no conteúdo do nosso curso, eu optei por não fazer essa abordagem, essa apresentação de dois minutos, analisei as atividades de vocês, elas estão lá no fórum, os outros estudantes também vão poder analisar, mas eu optei por não fazer essa apresentação aqui nesse momento. Agradeço a compreensão. Tá? Mas, do projeto simplificado, a próxima webprática, vamos ver se a gente consegue fazer. Tá? Vou confirmar ainda até o final dessa semana, Caroline, a terceira. A terceira, a gente provavelmente não vai ter participação externa, não vai ter conteúdo complementar, digamos assim, na verdade não é complementar, né, os conteúdos estão totalmente alinhados com o nosso curso, mas aí a gente, eu passo para vocês essa data já até o final da semana, me comprometo. mais alguma coisa? Podemos encerrar? Então, agora, dei um pouquinho mais de uma hora e meia, uma hora e trinta e... Ah, não, uma hora e quarenta já, quase. Fechou, gente? importante. Então, sim, não tem... Tá? Eu não consegui terminar todos os feedbacks do desafio 1 ainda, demorei um pouco, estou lendo um a um, e talvez, eu não sei se o teu eu dei, Cátia. Não tenho certeza absoluta se, de repente, o teu eu não dei. qual o link, Lilian? Ah, Francine, ainda não, mas eu vou fazer isso aí até amanhã, eu termino todos. Ainda tem 20, se não me engano, 20... Ah, o link da web conferência, eu vou... Até amanhã, eu coloco a gravação da web conferência lá. Isso. Até amanhã, tá o link, eu vou mandar também pela mensagem no fórum, vocês recebem por e-mail, fiquem atentos no spam de vocês, né, que muitas dessas mensagens entram por e-mail. Pois é, eu não entendi por que que muitos não conseguiram entrar, acho que foi ali a questão, eles acharam que tinha que fazer o login, né, na verdade, eu solicitei que fizesse o login para a gente não ter que ficar moderando a sala, mas não era obrigatório. Espero que na próxima o pessoal consiga entrar sem problemas. Então, tá. Que bom que gostaram, gente, eu também gostei bastante, é muito legal também ter gente que está aí na prática da extensão, não tinha como perder a participação do Tomé hoje, e ele está agora encerrando, a gente está terminando a gestão, né, atual, e está entrando um novo reitor e novo diretor de extensão, então o Tomé também está saindo da extensão depois desses quatro anos que ele teve, se eu não me engano, então não tinha como perder o Tomé, era agora ou nunca, para, né, sabendo que ele está ali vivendo essas questões da extensão e tudo mais. Então, beleza, gente, dou por encerrada aqui o nosso papo, mandem dúvidas, o resto das dúvidas lá no Moodle, vai ser um prazer a gente interagir por lá, e agradeço demais a participação de vocês, o tempo que vocês tiveram aqui, trocando energia e trocando os saberes, experiências, é muito bom, tá? Beijão e boa noite. Até mais. Tchau. 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 Tchau.